Fala pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, canal Tocando Bateria do Zero. Hoje uma virada só com o chimbal. Isso mesmo, nós vamos usar os tambores, tá? Não vamos usar os tambores, vamos usar o chimbalzão e um padrão com caixa, aqui, bumbo, mas virada com o chimbal. É legal, você pode usar ela em louvores, em adoração, em ritmos da igreja, em rock e em pop, tá? E funk também. Fica show de bola, gente. É show de bola, já usei há muito tempo, mas gente perguntando Ah, o senhor tem como fazer virada só com o chimbal? Hoje tem, tá bom? Quer fazer aulas comigo? Tá passando meu WhatsApp aqui embaixo, apenas R$25 cada curso. No final do vídeo eu falo mais sobre os detalhes, como funciona o curso, tá? Mas você baixa, fica pra você, você pode tirar dúvidas comigo, é eu que te respondo, é eu que tiro suas dúvidas, é eu que te corrijo, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro detalhe, vamos usar o chimbalzão. Vamos pensar num groove basicão, ritmão basicão. Um, dois, três, quatro. Beleza? Simplão. Um, dois, três, quatro. Vamos ver que a virada, ela vai entrar no tempo um, tá? Nós vamos fazer uma alternância de mão muito parecida com... Tem um card aqui com uma aula sobre esse assunto, né? Com distribuições... Com distribuições desse tipo, mas nós vamos fazer o quê? Uma alternância entre caixa e chimbal. Quero que você foque primeiro, é a mesma coisa da distribuição dos tons. Por isso eu vou passar nos tons, mas não tem nada a ver com o chimbal. Nós vamos usar no chimbal, tá? Direita no tom dois aqui, ó. Esquerda, direita na caixa. E vai pro tom um. Direita, esquerda na caixa. De novo, então fica... Um, dois, três. 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 Um. É a mesma coisa. Então, ó. Direita no chimbal. Quem tá aqui embaixo? A esquerda, não é? Caixa. Vem à direita. Caixa. Quem bateu por último e não foi à direita? Então, sobe à esquerda. Então, fica direita, esquerda, direita e esquerda. Tá vendo? Chimbal, caixa, caixa, chimbal. Quem tá aqui embaixo? Não é a direita? Caixa, caixa, chimbal. Quem tá embaixo? Não é a esquerda? Caixa, caixa, chimbal. Quem tá embaixo? Não é a direita? Caixa, caixa, chimbal. Caixa, caixa, chimbal. Caixa, caixa, chimbal. Tá vendo? Beleza? Por enquanto é isso Nós vamos acrescentar o bumbo Toda vez que você bater no timbal vai ter bumbo Beleza? Beleza? Então o exercício está pronto Agora vamos para a virada A virada não vai ficar direta Até dá, né? Até dá Mas não é isso ainda Nós vamos fazer uma variação Vai ficar assim 1, 2, 3 Nós vamos repetir a nossa mão direita Então fica assim 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso não é o tempo da virada Eu estou contando a quantidade de bumbos Vamos fazer bem devagarzinho para você entender Nós vamos trabalhar em semicolcheia Fazendo alternância e tem algumas vezes que não vai ter Vai ficar assim 1, i, e, e, a Tá vendo? 1, i, e, a Presta atenção 1, i, e, a 1, i, e, a Então o primeiro tempo já está fechado 1, i, e, a Aí vai vir 2, i, e, a 2, i, e, a 2, i, e, a Então o tempo 1 e o tempo 2 1, i, e, a 2, i, e, a Tá bom? Agora nós vamos repetir o bumbos Não vai alternar de novo Vai repetir a mão direita Então fica assim 1, i, e, a 2, i, e, a 3, i, e, a 3, i, e, a 3, i, e, a Então olha o tempo 2 e o 3 Que tem uma diferença Entendeu? Então ó 1, i, e, a 2, i, e, a 3, i, e, a 4, i, e, a Tá vendo? Não é difícil gente Faz devagarzinho 1, i, e, a 2, i, e, a 3, i, e, a 4, i, e, a 1 De novo 1, i, e, a 2, i, e, a 3, i, e, a 4, i, e, a 1 Bem rápido ó Bem rápido? Um pouquinho mais rápido 1, i, e, a 2, i, e, a 3, i, e, a 4, i, a De novo 1, i, e, a 2, i, e, a 3, i, e, a 4, i, a 1 Gente, isso vai ficar Show de bola Presta atenção Calma, vou abrir Ainda Chimbal, vai ficar Show, ó Você viu? Já estou colocando a abertura Você abre em todos os Bumbos, ó De novo Chimbal Chimbal E vamos lá Show, né? Show de bola Para um funk, para um ritmo mais adoração Também dá, gente, ó Quando você está com duas mãos no timbal Também dá, tal Beleza, também dá Isso que é legal Às vezes até no meio de uma distribuição De umas viradas mais longas também Você pode aplicar esse tipo de exercício No meio de viradas, né? Tchau 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 Você pode também substituir a caixa pelo surdo Então, ó Tchau Tchau Você pode também colocar o surdo na metade da virada Coloca uma parte na caixa E uma parte no surdo, ó Tá vendo? Fica legal Tá? Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado Se você gostou Dá o like no vídeo E se inscreva no canal Tá bom? Se inscreva no canal Quer fazer aulas comigo? Venha fazer aulas no WhatsApp comigo Como que funciona? Funciona assim Você compra o curso Você vai baixar o curso para você Fica para você o curso Tá? Então você paga R$25,00 em cada um dos cursos Tem promoção de 3x65 Tem outras promoções Entre em contato comigo Daí Você vai tirar dúvidas comigo Você pode mandar vídeo executando os exercícios para eu te corrigir E tem todos esses cursos disponíveis Mais os 60 grupos essenciais Tem um monte de cursos Sempre tem sorteio Sorteio de splash Sorteio de pad com baqueta Sempre sorteio de produtos Parte de R$200,00 Mais ou menos Sempre tem Então já pensou? Você compra um curso Aprende E ainda participa de um sorteio Todo mês tem sorteio Tá bom? Então vamos lá, gente Deus abençoe Fique com Deus E aguardo vocês Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti